Uuuuh, acabei de pegar esse negócio lá no John Vlogs, meu sonho de ir pular de paraquedas, mas como esse dia ainda não vai chegar, aproveita pra gente responder as caixas de perguntas aí embaixo. Vamos lá, você viu o final da live do Aran de hoje? Vai lá ver o final do vídeo, você não vai se arrepender. Então eu coloquei aqui ó, e vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos lá, vamos ver o que rolou. Vai estar sem volume pra vocês, mas barulho de porta, boto, é a voz do boto, voz do Bruno Barreto. Os caras invadiram a live, mano, ó o Brunão e o boto de luva, ó os caras, ai cara, arrebeta, arrebeta. Isso é uma pergunta muito boa, é isso, fofoca, vamos fofocar galera. Eu o Renato conversou muito sério sobre isso, eu não sei ainda se ele realmente vai vender, mas assim, dá aquela vontade de comprar, mas não sei. Outra pergunta legal, cadê o Flybird? Galera, é o seguinte, como tá muito frio, tá ligado? Aquele lago ali da nossa casa ali é muito frio, porém está começando a esquentar, então provavelmente essa semana vamos voltar a dar um rolê, demorou? Ó, bem complicada, como tem bastante gente, né, tem essa idade aí, se eu fosse seu pai, eu não deixaria, tá? Tudo tem seu tempo, tudo tem a hora e com 13 anos não é o momento. Olha, rapaz, vou falar bem a verdade pra vocês, se a Red Bull fechasse comigo, no outro dia eu já ia tentar virar um backflip na Mega Rampa, tá ligado? Nem que desse ruim, mas Red Bull não quer ou não. Olha, é o seguinte, qual é o nome do Boquinho? O verdadeiro nome do Boquinho, assim, ele não gosta que fala muito, mas eu vou falar aqui, tá? É Reinaldo, tá? O nome do Boquinho é Reinaldo. Ah, Jerry, você viu que eu tô perguntando quando você vai para os Estados Unidos, Jerry? Essa pergunta eu vou responder em julho, daqui uns dias, em julho eu vou. Olá pessoal, aqui é o Cristiano do Reinaldo, e o seguinte, também não sei o que está acontecendo com esse menino, parece que houve um problema com o YouTube, e eu não cheguei a conversar direito, mas é um problema muito grave, e logo estaremos a resolver. Ah, legal, hein? É o seguinte, pra quem não sabe, Downhill é uma modalidade de bike, tá ligado? Aquelas bicicletas de Downhill que descem as montanhas e rampas, tá ligado? Eu já desmontei minha bike inteira, tá? Já tá desmontada, e eu levei hoje mesmo pra pintar. Cadê o mobilete? Já tá sendo preparada. Ó, ele tá com duas, né? Namorando uma, ficando com a outra. Ou seja, você não tá pegando ninguém. Chega nele, fala pra ele que você vai contar pra namorada dele que ele tá ficando com a outra, e aí você pega a outra, entendeu? Ó, legal, né? Até parece estranho, né? Parece que eu fiz tudo hoje, mas mano, eu gravei hoje, ela não sabe ainda, eu já escolhi, assim, eu analisei, né? Eu acho que vai ser esse, mas basicamente eu já escolhi o carrinho dela, e vou negociar amanhã com o cara. Mano, é... Quando eu gravei um RP hoje, ideia, ó, deve ser o cara que eu roubei hoje, tá ligado? Do GTA, mano, não é possível, velho. Não vou devolver não, parceiro. Vai assistir o vídeo agora que vai sair essa semana, e aí já era. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, vai espionar, vai tirar umas fotos, tá ligado? E aí você vai chegar nele e falar, ó, eu tenho indícios, tenho fotos do seu marido traindo você. Se você quiser, Milão. Boa, cadê a música que vocês fez? Seguinte, galera, a música tá, né, vamos dizer assim, pronta, porém precisa mexer, mexer em alguns, alguma parte de instrumental, um pouco na voz, e alterar algumas coisinhas, mas logo vai sair, demorou. Muito boa tarde, rapaziada. Mano, hoje tamo num trâmite. Primeiro é que, primeiramente, já quero agradecer meu amigo Thiago Reis, por ele ter emprestado a carretinha sem saber. Mano, peguei a caminhonete aqui, tô levando os bagulho pra arrumar, pra fazer. Aê, rapaziada que não trabalha. Fala comigo. Cadê o seu padrão? Não sei. E o seu? Tá atrás da câmera aí. Gente do céu. Olha. Fala pra vocês, viu? Fala aí. Fala é nada. Rapaziada. A gente fez cagada. Deu tudo errado. Pera aí, gente. Vai dar certo, ó. Vou explicar pra vocês certezinhos. É ali. No meio ali, ó. Só que a gente decidiu vir de pé. A gente desceu toda aquela rua pra cá. Desceu aqui. Ou a gente atravessa o lago nadando. Ou a gente tem que dar aquela volta. Eu vou nadando. Você vai lá pra alguém buscar a gente de jet aqui. Eu sou, inclusive. Também. Obrigado esse aqui, né? Mano, olha aí, né? Vai ter que andar a volta no lago todinho. Aí vocês pensam que não, ó. Vocês vê que dá pra chegar lá. Tem certeza que aquele cara ali andando de bote é o Gui. Mano, olha a evoque da tirena ali. Tá vendo, ó? Tá vendo? Um carro branco e um carro... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete. Nove, dez, onze, doze. Um, treco, com biscoito. Um, quero biscoito. Não para, não para. Esse camarada aqui, só falta o ser coronado, ser enfermado quando tem bota. Ah, não é nada. Ah, se não é o cara falar pra nós parar de correr, ainda tá correndo até agora. Com certeza. Valeu. Vamos chamar o Uber agora? Agora já tá chegando. Ah. Você tem que ter chamado já de esqui aquela hora no lago. É verdade. Ai. Tamo chegando. Tamo chegando. É com a gente. É com a gente. O que? O que? Alegria. O que é isso? Ô, Uber. Ah. Ah. Olha lá os caras, viado. Ah, eu quero. Vamos, caralho. Eu quero. Ô, mano, eu queria. Eu queria, mas nós não vamos aceitar, não? Que nós já tá chegando. É melhor do Costa. Minha mãe falou pra nós aceitar carona de estranhos. É. Mano, se não eu ia pegar carona no finalzinho, não vai compensar, mano. Não, vai perder a nossa cara. É, falou, mano. Mano, cagado. Então vai aparecer bem na hora. Mas agora tá chegando. Não vou chegar lá de carro. Eu quero chegar lá de carro que eu vim de aperto. É mesmo. É. Eu quero chegar lá de carro. Um. Transcrição e Legendas Pedro Negri